Vou com o Veres na jungle, Jeff. Galera, eu falei Jeff. Falei comigo mesmo. Vamos lá. Dois ninjas é dele, galera. Vamos de Veres jungle. Vou caçar na selva. Minha parceia calma. Vai dar bom, vai dar bom. Pode confiar. Que pique. É o pique que eu confiei, cara. Eu gosto de Veres jungle. Eu garanto com Veres jungle. Ah, galera, não bota fé, não. Vai ver lá no YouTube, rapaz. Ah, isso aí não assistiu o vídeo, não? Confia? Minha Veres jungle é sucesso. Vamos lá, galera. Game playzinha com Veres jungle. Sucesso. Vamos que vamos, que aqui eu garanto. Me carrega, Jeff. Eu só trabalho com isso, meu querido. Sinto muito. Vamos embora. Minha Veres jungle. Teve gente no chat da live aqui que falou que não. Com esse pique aí você não ganha. Tá trolando. Bom, vamos ver. Eu confio na minha Veres jungle, cara. Aqui é sucesso. Lagou um bocado aqui. O FPS caiu lá pra cara da gota. Mas vamos que vamos. Tamo firme e forte. Cai mais não, FPS. Pelo amor de Deus. Pronto. Pronto. Tá tranquilo por enquanto. E se ninguém invadiu já a minha jungle lá no outro lado, né? Veres jungle. Confia no pai. Roubaram o Red. Bom, não vou culpar a galera, não. Tô jogando solo. Tem que tomar cuidado com o Kriknak nesse início. Porque ele, sem dúvida alguma, tá melhor que eu. Tá mais forte. Aqui, Valet. Aqui, Valet. Aqui, Valet. Isso, garotinha. Aí, é nosso. Não, eu tentei correr, mas não deu. Eu tentei correr, mas não deu, galera. Esse início de jogo, eu vou apanhar um pouco pra Kriknak, principalmente se eu tiver sem life como eu tava agora, né? Então, não teve muito o que fazer. Mas quando chegar lá pra frente, Kriknak não clica mais não, meu parceiro. Não clica mais não. Eles tem aru, arduin. Vamos lá, vamos ver o que é que dá pra fazer. Tem uma boa defesa mágica aqui, mas... É, acho que tá legal. Vamos lá. Tem o blue no outro lado, vamos pegar. Bom, pegamos aqui o dragon. Então, minha morte aí não é problema. Nessa altura, a Valet conseguiu pegar aquela aqui, depois que eu morri. Eu tanquei tudo e ela ficou com aquilo. Não tá safe. Vai pela passiva, rapaz. Calma, meu parceiro. Você quer ensinar o Jeff pra usar a passiva da Veres? Eu sou a minha Veres desde o lançamento. Essa boneca tá quebrada, velho. Morreu! Eu pensei que eu tinha ficado com mais skill, velho. Sacanagem. Irmão, mago, não deixei nada pra você, velho. Bora, bora, faça essa mid. Bora, bora, faça essa mid, bicho. Opa, passou direto ali. Dá pra levar aqui fácil, fácil, hein? Ela tava muito próxima pra eu conseguir acertar a passiva. Mas tá tranquila. Ah, não tem blue. Ah, tem um dragon, tem um dragon, tem um dragon, tem um dragon. Ou é melhor eu pegar esse red aqui antes de subir pro dragon. Eu acho que eu vou pegar esse red aqui, senão alguém vai pegar, hein? Pronto. Agora pra subir. Pronto, isso aí. Vamos embora. Galera, eu tô jogando o Very Jungle. Não é que todo mundo tem que jogar o Very Jungle que é meta, não. Eu sou o Jungle, cara. Se eu jogar de One Jungle, eu vou conseguir fazer um bom jogo, velho. O Jungle é basicamente de rotação, velho. Eu consigo. Eu garanto. Mas não é o meta, tá ligado? Ela é ótima na lane, velho. Pronto. Vamos lá em cima que tá dando bom. Eu não vou chegar lá a tempo, mas tem a... Ah, tem uma galerinha aqui, hein? Solada. Não, ele correu muito, velho. Na moral. Vamos pegar esse red dele aqui, velho. Tem que tirar o Kirk Nack de jogo o mais breve possível, velho. Não! Eu errei uma das skills, cara. Que era pra pegar passiva. Não! Não! Vai, continue, Kirk. Se vem pra cima... Vou pegar o Dragon. Pegar o Dragon. Já tá na hora de deixar o Blue pra Valet. Ah, eu vou deixar, vou deixar, vou deixar. Eu vou crescer só um pouquinho mais. Não, não. Já dá pra deixar pra ela. Droga, não deu pra chegar nela, velho. Mas Valet te pega, Valet te pega. Vai, Valet. Ultimate? Não, não tem Ultimate, não. Nossa! Quase que ela pega, velho. Quase que ela pega. Bom, deixa eu farmar aqui que eu tô fraco, cara. Eu tô sem farm. Eu devo ser o pior farm do jogo, né? Não, segundo. Segundo melhor farm do jogo. Agora o Jinah tá ótimo em farm. Opa, calma aí que eu reduzo skills. Calma aí eu quero ver o life aqui. O... O ouro. O Zezes criou toda a torta, clicando ao mesmo tempo nos dois lados. Pronto, bora lá. Ô, droga. Eu não posso defender lá essa knife, cara. Bom, Valet foi lá e eu vou continuar o meu ciclo de farm, cara. Aquele torre já caiu. Faz Yarn Jungle, por favor. Mas, cara, eu vou me xingar pra se eu quiser. E olha, é um pouco mais difícil, porque a Yarn não tem tanto poder de gank, né, velho? Avança essa parada aí, compadre. Quer pegar o Drago ou não? Tá, tá. Ele iniciou e correu. Vou ficar aqui, velho. Confia, rapaz. Na minha velha de Angle. Agora bora da GG. Nossa, era pra eu virar no Svins e não vira direito, cara. Botei... Só me aproximei dele e botei no alto. Só que eu tava com menos life. Vai pro YouTube essa partida. Nossa, eu tô já falando que as partidas vão pro YouTube. O que que é isso? Não é pra tanto, não. A Vérez é God, papai. Eu acho que é GG, galera. Uns minutos de jogo. Rapidão. Vérez de Angle deu certo. Eu não tô com tantas kills, mas olha a assistência. Sete, velho. Apesar que o Ginar jogou fino, porque ele tem a mesma quantidade de assistência que eu. Só que matou pra caralho, velho. Matou 12 já, esse cara. Inclusive, mais uma vítima ali morreu. E a GG. E a GG e a Vérez também tem um bondão. E... Caiu. Vitória. Nossa, eu tô acabando de falar que essa partida vai pro YouTube. É isso, né, meu doutor? Alguém criticou minha velha de jungle aí no chat da live? Eu não vi direito, cara. Criticou? Eu não sei. Bom, tá aí, galera. Frag final da partida passada. Tá aí pro Matheusinho que pediu pra essa partida ir pro YouTube. Então, tá aí. Ia até a câmera da frente pra cá. Afinal, eu não fiquei com aquela frag absurda, mas o jogo foi legal. Foi interessante. Dando causado, tá de participação. Itens da compra. É isso. É nóis. E tu... Tchau, 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 tchau.